Os céus são o teu destino. Mesmo que aos teus olhos tudo pareça estar perdido, não deves perder a fé e a esperança. Quem tem Deus no coração será sim perseguido, mas em suas árduas batalhas nunca será vencido. Aos que alcançaram de Cristo de seus pecados a remissão, essa é a sua promessa e fiel aliança. Por isso, não tenhas medo das noites frias e escuras e a nenhum de seus espantos, pois Deus para o mal terá uma palavra forte e dura e guardará na terra aos seus escolhidos debaixo do seu poderoso manto. Ao ler e ouvir esta mensagem, te enchas de coragem e lembra-te do amor de Cristo Jesus, aquele que morreu por ti lá na cruz, que faz os teus dias repletos de luz e faz dos canteiros da paz teu porto seguro, dando-te a inabalável certeza de que é para a cidade santa que fazes a tua sonhada, vitoriosa, gloriosa e extraordinária viagem. Aqui neste mundo és peregrino, os céus são o teu destino e creias, teu inimigo a nenhum de teus passos impedirá, pois a acião celestial já tens o teu ingresso. Tua nova vida debaixo da graça é um sucesso e a tua carreira jamais haverá quem a possa embargar. Amém!